O Evangelho de Lucas, capítulo 12 Ajuntando-se em tetranto muito milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer aos seus discípulos, acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvidos, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os treilhados, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrei aquele em deveres temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno, sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois ceitins, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tem mais pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, será-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem em sinagogas aos magistrados e protestados, não estejais solícitos de como ou do que há vez de responder, nem do que há vez de dizer. Porque na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo o que convém a falar. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparto comigo herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juízo é o repartidor entre vós. E disse-lhe, acautelaivos da avareza, da vossa avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. Propôs então uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? Disse-lhe, disse, farei isto, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? E assim, assim é aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. E disse mais aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensidos pela vossa vida sobre o que comereis ou nem pelo corpo sobre o que vestireis, porque mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem dispensam em celeiro. Nem tem dispensam em celeiro e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo amanhã laçada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, vendei o que tendes, dai esmola, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E disse mais, estejam vestidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar, vigiando-o. Em verdade vos digo que se cengirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do homem à hora em que não o imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa palavra a nós ou também a outros? E disse o Senhor a Pedro, Qual é, pois, o mordom fiel e prudente a quem o Senhor pôs os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que é muito fodado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Porque eu vim lançar fogo na terra, o que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo babismo e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes de sessão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, dois contra três, o pai dividido contra o filho, o filho contra a mãe, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão, Quando veis a nuvem que vem do oriente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento surdo, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais vós também, por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura levar-se dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão, digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitio. Essa é a palavra do Senhor para hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 12.